Por toda minha vida eu o louvarei E vocês testificarem com a vossa alma Vamos dizer juntos Por toda minha vida Vocês precisam gritar Por toda minha vida Amém Belhorou, mas não está bom não Orem a Deus Eu gosto de ver gente alegre, feliz Deixa eu pular essa cerca aqui Você está feliz, diga para o teu irmão lá Eu estou feliz Vira, vira para ele, diga eu estou feliz com Jesus Porque eu gosto de louvar o nome dele Fala, fala para ele Estou feliz com Jesus, eu gosto de louvar o nome dele Porque por toda minha vida Eu o louvarei Mais vida Por toda minha vida Eu o louvarei Uma salva de palmas Uma salva de palmas então para este Deus maravilhoso Glória a Deus Põe a fé Põe a fé, põe a fé Põe a força neste teu louvor Põe a alegria neste teu viver Sim, ele tem um povo feliz Seja feliz Seja feliz Adorando a Deus Aleluia Por toda minha vida Fala para ele Oh Senhor Oh Senhor Te louvarei Pois teu fôlego Pois teu fôlego Pois teu fôlego É minha vida E nunca me cansarei E nunca me cansarei Posso ouvir É mais doce do que o mel É mais doce do que o mel Me tira desta cova E me tira desta cova E me leva até o céu Já vi fogo e terremotos Ventos fortes que passou Já vivi tantos perigos Mas tua voz Me acalmou Autoridade Tu dá ordem às estrelas E ao mar os seus limites Fala para ele então E eu me sinto tão seguro Em teus braços Em teus braços Altíssimo Porque não há ferrúmio Nem portas Que se fechem diante da sua voz Não há doenças Nem doenças Nem culpas Que fiquem E teus braços A tempestade Se acalma Não há doenças Na voz daquele que tudo criou É pura É pura Escudo para os que nele creem É assim para ele Levanta suas mãos Adore Você não vê Mas ele te vê Aleluia Glória a Deus Glorifica o nome do seu Jesus Você vai ver que haverá paz na tua alma Glória a Deus Não há ferrúmio Nem portas Que se fechem diante da sua voz Não há mesmo Essa é a verdade Não há doença Nem culpas Que fica de pé Diante de nós A tempestade se acalma Na voz daquele que tudo criou Pois sua palavra é pura Escudo para os que nele creem Escudo para os que nele creem Você crê? Ela te protege Ela te cuida Ele não é maravilhoso Ele não é maravilhoso Que Deus seja louvado por isso Então Que Deus seja louvado por isso Obrigado.